Olá, nós somos a Cumbucá, um delivery de comida brasileira com inspiração na culinária havaiana. Como todos estão vivendo junto com a gente, a pandemia veio naquele momento de surpresa, de insegurança, de incerteza, onde cada um vivia sua vida com planos, planejamentos, e a pandemia veio e desmoronou tudo. É, barrou, desmoronou tudo. E assim como todo mundo, nós também tínhamos planos, tínhamos carreira. Eu sou arquiteto e urbanista, trabalhava com projetos e trabalhava num ramo imobiliário. Eu sou maquiadora há oito anos, trabalho na área há muito tempo já, tinha uma certa estabilidade, mas por conta da pandemia não podia dar contato direto com o cliente, então realmente eu fiquei totalmente sem emprego, sem trabalho. Estávamos passando por algumas situações pessoais e aí a gente precisava arranjar maneiras de ficar bem, de cuidar da nossa saúde mental. E uma delas que nós encontramos foi na culinária, na gastronomia, que a gente se encontrou, se reencontrou, se reergueu. E fizemos um poke, que era uma comida que eu sempre gostei, e é uma comida que eu sempre gostei. E a gente pensou, por que não fazer um delivery? Exato. E aí criamos um cardápio, um nome que fosse totalmente brasileiro, que tivesse a nossa cara. A Karimã já teve certo contato com o restaurante, os pais dela eram donos de restaurante, né? Mas dentro da cozinha mesmo, assim mesmo, ela nunca teve contato. Com esse tempo da pandemia, eu perdi meu emprego e fiquei sem saber o que fazer, porque na época eu tinha estabilidade financeira. Eu pensei em várias situações e várias formas de como resolver essa questão. Então, pensei até em fazer entrega para deliveries, compramos uma bicicleta, junto comigo nós compramos uma bicicleta. E aí eu pensei, comecei a fazer entregas particulares para amigas, e teve um dia que eu voltei de uma entrega muito corrida, e eu falei para a Karimã, meu, a gente precisa colocar nosso projeto em prática, porque eu não vou conseguir fazer entregas, não vou conseguir trabalhar dessa forma. E aí nós investimos todo o nosso dinheiro que a gente tinha guardado, né? Enfim, fomos, e foi incrível o nosso primeiro dia, a nossa primeira semana, o nosso primeiro mês, foi tudo muito incrível, as pessoas realmente abraçaram essa ideia junto com a gente, os nossos familiares, a nossa família compra, os nossos amigos compram, indicam, eles pedem, indicam, clientes que viraram amigos hoje, e que a gente tem muito orgulho de falar isso, que a Kombucá é uma rede de culinária, e não só de culinária, mas de acolhimento, de amizade, de, enfim, empatia. A gente realmente criou algo que vai muito além da comida. Para muitas pessoas pode até parecer clichê falar de amor, mas realmente no nosso ciclo e na Kombucá tem muito amor, e todas as pessoas sentem isso, e inclusive até quando a gente não pede feedback, as pessoas dão feedback positivo para a gente. Verdade. O que é mais incrível ainda é que nos motiva sempre mais, né amor? Nós construímos muitas coisas, muitas ligações, o que é muito importante para a gente. É isso, né? É isso. Obrigada. Obrigada.